Há 10 anos, as lojas Feirão trazem produtos de qualidade a preço acessível para a população. Isso explica o porquê das lojas estarem frequentemente assim, cheias. O Café da Manhã marcou o início das comemorações do aniversário, encerrando com um sorteio de vários prêmios pelas redes sociais. As lojas Feirão estão comemorando 10 anos de existência em todo o Pará e no Maranhão. E por aqui a programação foi sensacional. Quem vai contar mais pra gente é a Ruane. Ruane, conta pra gente como é que foi essa programação especial de aniversário que começou no início do mês, né? Isso, começou no início do mês de agosto, durante todo esse mês. Muita gente comprando, graças a Deus, e queremos aqui agradecer todos os nossos clientes e amigos aqui das lojas Feirão, como ela falou, presente no Pará e no Maranhão. Muito sucesso aí, gente. E olha, muitas premiações aí pra vocês. Entre elas teremos televisão, ventilador e muito mais. São 10 anos de lojas Feirão e são 10 premiações aí pros nossos clientes. É isso aí. E nesses 10 anos, Ruane, o que você destaca dessa parceria aqui com o Bragança? Foi uma loja que trouxe muita inovação também, né? Sim, sim. Uma loja de muito sucesso, produtos de qualidade, com aquele preço fixo. Pra quem ainda não sabe, né? Lojas Feirão trabalha com dois setores em preço fixo. A gente tem o de 20 e de 50 reais, sapataria aí com preços variados. Então, você que ainda não conhece essa loja, ficamos aí localizados na rua General Burjão e Dr. Justo Xermon. Então, já aproveito aqui pra fazer o convite pra virem aqui conhecer essa loja. Obrigada.